Música De louvão Senhor! Aleluia! Mãe, Mãe, Mãe Se Deus faleceu Perigo atrás O almoço foi Glória! Sade Cristo Alimentar E em O meu Senhor Pra onde Ele foi Confiando Na graça De Deus Salva-lhe Sem Cristo Corrindo A honra Deu Que 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 Com a Com a Com a Com a Precato Seria Jesus Levado, levado, sempre sorrido, mas eu virei, se eu amo, apesar de dar dor, É só eu, eu não vou, meu joão, apesar de dar dor, É só eu, eu também, minha luz, é só eu, apesar de dar dor, Eu também, minha luz, é só eu, eu também, minha luz, é só eu, eu também, meu joão, apesar de dar dor, E vos vou cantar Pai Jesus, minha luz Ele me salvai Canta meu povo, alega meu povo Que a festa não vai acabar Quando vim para ter a luz Seu pai contigo, alega meu povo Canta meu povo, alega meu povo Que a festa não vai acabar Quando vim para ter a luz Já vai continuar As ondas abrigem ao teu andar Sossegai, sossegai Seja o venta a ver lá do mar A ira do sol O rei surgindo do mar As águas não podem atalcagar Que leva o Senhor Que leva o céu em paz Aleluia 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 O incenso dos céus teus, a vida brisou e vivas com Deus. Aleluia! Agradecimentos pela oportunidade em nome de Jesus.